O Rogério está completamente pronto para lutar. Lá vai ele! Oi pessoas, eu sou a Collinha. Eu estou fazendo uma série de Motor Tree. É a primeira série do meu canal. Eu espero que vocês me deem uma oportunidade aqui. Então, por favor, se vocês gostaram, deixem seu gostei, se inscrevam no canal e fiquem com o vídeo. Ele fala mais alguma coisa? É... Sim, eu já entendi. Não se preocupem comigo. Se a batalha de vocês correr bem, tenho certeza que terei a minha liberdade de volta, assim como todo mundo. Confiem em si mesmos e não desistam. Tá, agora nós vamos para o castelo do Pork. Me disse que tem uma saída por ali. A gente vai ter que passar tudo de novo? O que é isso? O que é isso? O quê? Ah não! Esse cara ainda existe? Nhehehehehe É um nhe e oito res. Eu não acredito nisso. Ah, mas que prazer vê-los novamente. Não esperem. Há quanto tempo não nos vemos? Disse o fachade. E vos digo... Nhehehehe. Pois agora causarei danos completamente destrutivos a vocês. Ele continua. Eu fui reconstruído como uma incrível, perigosa e altamente poderosa arma suprema. Dessa forma, a minha vitória sobre vocês está inquestionavelmente certa. Tem algo de diferente, né? Foi o que o fachade disse. E mais, eu colocarei um fim à sua história. Eu vou te causar dano. E depois ainda mais dano. Até que você seja perfeitamente derrotada. Foi o que o fachade disse. E agora? Lá vou eu. Nhehehehehehe. O fachade está completamente pronto para lutar. Lá vai ele. Beleza. Vamos usar todos os meus golpes nele. Que eu sei que lá não... É, como é que é o nome? No prédio do carinha lá tem... Tem fonte. Fachade milagrosa o nome dele. Beleza. Tá. Continuar atacando. Aqui mesmo. Será que ele diminuiu a def... Opa. A defesa dele? Não, não quero levar muito dano. É, vamos continuar diminuindo o ataque mesmo. Não adianta bater nele. Não tem mais nada que o Borin possa fazer. Opa. Os ataques de Lucas e seus amigos quebraram algumas das tubas de fachade. O coração de fachade se encheu de ódio. Acho que ele vai atacar mais forte agora. Agora o fachade está bravo. Fachade, desista. Você não é páreo pra gente. Usou a barreira Psy. Ele já não estava com barreira? Acho que essa barreira dele agora impede ataques. Diminui o dano dos ataques. Opa. Opa. Não posso mais se atacar. A gente ataca na mão então. Vamos ver. Ai, ele se curou. Uma banana luxuosa. Mas a gente também não dá muito ataque básico forte não. Vou pegar de gelo. Nossa, que bicho chato. Uma dora. Isso. Ahn. Não dá para alisar esse cara? Para ele parar de se curar, pelo menos? Como é que ele sabe esse golpe? Ah, não. Não. Meu Deus. Tem uma hora que o PP dele acaba, né? Eu vou ter que sacrificar os meus amigos. Para ganhar isso aqui. Eu só não quero usar... O... Ai, isso eu não quero usar a minha lembrança. Porque eu quero usar ela no chefão, né? Tá, tu não tem mais item. Eu vou aproveitar e usar todos os itens dele antes deles morrem, pelo menos. Ai, tão dura de novo, não. Calma, Lucas. Mas... Ahn. Não é isso, pra... Ah, deu certo. A gente diminuiu o nosso ataque, eu vou aumentar Não tem como ficar com o ataque diminuído, não A gente já quase não dá nada de dano Ataque Ai, que cara chata, não para de se curar Trinta e dois, vinte e quatro, vinte e sete É, vai ficar com ataque normal praticamente Lá vem Todo mundo vai receber dano mortal Acho que só o Lucas tem item de cura Tem uma noz Tem que gastar a nova macaquinha Muito Acho que dá tempo de curar ele sim Se ele não der um dano em alguém Tá, o Lucas não pode morrer Tchau, Duster Vamos lá E vamos manter que a vida é super cheia Vai de novo Que cara chato Quando que o PP dele vai acabar? Vamos usar isso aqui Espera, eu usei em mim? Opa, não Segui a alarme em algum de nós Vamos testar Eu achei que era dele que usava Eu não tenho mais item de cura Um sortinho efeito Não sei o que que seguia a alarme foi Acabou o PP dele Só bate nesse cara Eu não tenho uma cura de Quatro pontos, né O máximo que eu tenho é medicina Aqui não É Opa Eu tenho mais algum item Não Mas a gente vai bater nele Até ele se curar, né Bate nesse cara Enquanto ele esquece que Que Ai, que não tenha Que ele tenha banana Ai, eu queria muito ver a vida dele Isso, eu continuo usando sem ter PP Ai, será que a gente vai conseguir? Conseguimos Perdeu a batalha Agora perdeu de verdade, né Nunca mais volte Ai, 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 ai Ai, eu não Vou traduzir essa parte Ação disso é porque Não são palavras assim Apenas somos Vocês venceram, companheiros Na verdade, não Vocês não venceram Vocês são simplesmente Detestáveis Eu já estou cheio De toda essa luta Muito, extremamente Cheio dela Isso tudo não passa De um jogo Vocês podem chamar de Jogo do Mestre Pork Vocês ainda estão presos Dentro do jogo Quanto a mim Eu fui removido dele Porém Eu ainda estou incerto As chamas Da minha vida Estão em perigo Eu não acho Que voltaremos A nos encontrar Eu espero que não E não apenas em batalhas É o que O fachado explica Ele também acrescenta Com uma voz fraca Nhe re re Agora o fachado Vai mergulhar Do esgoto E aí Eu sou o intérprete Mas agora que o fachado Se foi Eu não sou mais necessário Por favor Não venha atrás de mim Adeus Ah, se você não vir Atrás da gente Foi E se você chegou até aqui Muito obrigada Se inscreve no canal Deixe o seu curtir Tchau, tchau Tchau